Oi gente, esse vídeo tem o objetivo de falar para vocês sobre a importância da gente ter os nossos altares, que são como pontos de força que nós podemos fazer na nossa casa, homenageando deuses que a gente gosta, orixás, forças da natureza, enfim, uma maneira de ao fazer essas homenagens, você fortalecer a sua conexão espiritual com aquelas forças que estão sendo homenageadas. E eu vou mostrar para você o meu altar, um que eu tenho muito carinho, que é o meu altar dos deuses gregos. Vocês sabem que eu sigo uma tradição de bruxaria, que é a Wicca Eleusiana, inclusive está aparecendo aí o site para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre como funciona essa tradição. que honra as divindades gregas, principalmente no dia a dia, como sendo faces da grande deusa e do grande deus, ou seja, manifestações do sagrado feminino e masculino. E aqui é um cantinho muito especial para mim, porque eu tenho os doze deuses do Olimpo aqui comigo. Então temos uma base aqui de resina, representando o Monte Olimpo, que é a morada dos deuses, e cada vez que eu estou precisando da força, da ajuda deles, do auxílio, eu venho aqui, acendo minhas velhinhas aqui ao lado, nesse altar, e converso um pouco com cada um deles, às vezes com mais de um, às vezes com todos. E aqui vocês vão ver que tem todos os deuses, os deuses principais, aqueles que compõem a família dos doze deuses olímpicos. Então em cima a gente tem Zeus, o deus dos deuses, e a gente tem Hera. Eu não vou tirar todos daqui, porque as estátuas são grandes, mas olha que bonito. Aqui, representação de Zeus. Então Zeus é o deus dos deuses, é o grande pai. Segundo a mitologia grega, é aquele que governaria os céus e também a terra. E Zeus nos ensina a sermos políticos na nossa vida, né? Porque ele é um grande político, porque os deuses gregos vivem em conflitos, em disputas de poder, e Zeus se mantém lá, né? Seguro, altivo. E ao lado dele, né? Fazendo jus aquele ditado que diz que por trás de um grande homem tem que sempre haver uma grande mulher, nós temos Hera, né? A rainha dos deuses. Deixa eu pegar ela aqui com cuidado pra vocês verem, mas ó, nessa estatueta inclusive tem um pavão aqui que é um dos animais ligados à deusa, tá? E ela representa o sagrado feminino, ela é a grande matriarca, a protetora dos bons costumes, dos valores, das tradições. Uma deusa ligada também às garoas, né? As finas garoas. É uma deusa de fertilidade também, líder, né? Que representa o poder feminino e a proteção de algo que é muito importante pra ela, que é o matrimônio. Então Hera é uma deusa ligada às alianças, casamentos. Inclusive você que tá desejando aí, né? Achar o príncipe encantado, alguém pra casar, recorra à Hera, que é a deusa que nos apoia. Aí nós temos aqui do ladinho também Hermes, que é o mensageiro dos deuses, né? Então é aquele que perambula por todos os mundos, levando mensagens, né? De Zeus e dos outros deuses entre eles. Então Hermes tá na terra, Hermes tá no céu, Hermes tá nas águas, Hermes tá no mundo dos mortos, está em todos os lugares, né? É o deus mensageiro. Aqui do ladinho temos Atena, que representa a estratégia. Então Atena é aquela que aconselha Zeus, é aquela que o ajuda na tomada das decisões, é uma deusa de guerra também. Mas Atena só entra pra guerrear depois de ter tentado resolver as coisas de outras maneiras e aí se não deu certo por uma via mais diplomática, aí ela vai com a guerra. Então quando a gente precisa até de sabedoria pra uma tomada de decisão ou se sair bem nos estudos, podemos recorrer à Atena. Aqui do ladinho tem Apolo, né? Eu sou suspeito pra falar de Apolo, porque Apolo é o deus no qual o meu sacerdócio é dedicado na Wicca, né? Então é um deus que eu tenho uma relação diária. E Apolo, inclusive, é patrono dos oráculos. Então pra você que lida com algum oráculo, tarô, algo do tipo, você também pode cultuar Apolo pedindo, né? A ajuda dele é pra você desenvolver o seu trabalho. Mas é um deus de muitos atributos, deus dos artistas, né? É o deus da inspiração também, da poesia, das artes. Aí do ladinho nós temos a irmã gêmea de Apolo, que é a Ártemis, deusa das Amazonas, da caça. Como uma boa amazona, né? Ela mira ali o arco e flecha, ela não erra. Então ela tem muito foco. Ela nos ajuda a sermos mais focados no dia a dia e temos energia física pras coisas. Além de ser uma deusa também de independência. Aí do ladinho dela nós temos a Ares, que é o general do Olimpo. Então um deus que podemos recorrer a ele pedindo por proteção, por coragem. É um guerreiro também, mas diferente de Atena, que usa a guerra só como última ferramenta, a Ares usa como a primeira. O negócio dele é guerrear, é a carnificina, tá? Não confundam Ares com Hades. Aliás, o deus do mundo dos mortos, Hades, nem está aqui, porque algumas versões não o consideram como um dos doze deuses do Olimpo, pelo fato dele viver no submundo, né? Ser o deus do mundo dos mortos. Então tem gente que considera ele entre os doze, alguns não o consideram. Aqui ele nem está. Mas temos Afrodite, deusa do amor, da beleza, né? Essa tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né? Afinal, além de ser uma deusa muito popular, e já era, viu? Na Grécia Antiga, antigamente Afrodite já era extremamente popular. Então é uma deusa muito cultuada por todos, inclusive pelas minorias também, por aqueles que eram marginalizados, como trans também na época, né? Homens e mulheres trans também honravam, veneravam Afrodite, e ela abençoa todos e todas as formas de amor, afinal, todas são divinas, não é? E do ladinho de Afrodite, o consorte dela, né? Efesto, que é o deus da metalurgia, do fogo também, fazia aquelas coisas maravilhosas para os deuses, desde armas a tronos maravilhosos, cheios de pedrarias e presentes incríveis também, inclusive para a própria Afrodite. Então, Efesto é o deus do fogo, da metalurgia, do trabalho, da invenção e da tecnologia. Do ladinho, Dionísio, porque prazer é sempre bem-vindo, né? Dionísio é o deus do vinho, da loucura, da sexualidade, do êxtase, mas também representa o renascimento, porque na mitologia dele, ele é aquele que nasceu duas vezes. Depois busquem o mito de Dionísio. Então, quando você está precisando ali de força para você renascer, recorra a ele, tá? Aí nós temos aqui Poseidon ou Netuno, o deus dos mares, né? Poseidon é sempre honrado. Cada vez que a gente vai ali fazer um passeio também de lancha, barca, navio, a gente pode pedir a Poseidon para nos proteger, para que a gente seja bem-sucedido, esteja seguro quando estivermos ali trilhando, né? Pelo ambiente marítimo. Também é um deus de fertilidade. Podemos pedir por apoio também, para que a gente consiga controlar melhor as nossas emoções, tá? Porque é o deus das águas, as águas estão intimamente ligadas com a emoção, e também quando a gente está precisando de limpeza emocional, pôr para fora aquilo que está nos fazendo mal. E aí nós temos, por fim, aqui Deméter, que é a nutriz da terra. Também sou suspeito para falar de Deméter, porque Deméter é a principal face da deusa-mãe na nossa tradução de bruxaria. Então Deméter é uma deusa que representa a grande mãe, o alimento, a nutrição que você precisa, não só física, material, mas também espiritual. Deméter dá para a gente, confere para a gente, né? É que a cultua na Wicca Eleusiana. E aí, gente, para nós faz todo sentido cultuar uma deusa tão material como Deméter, do alimento, da fartura, da prosperidade, da nutrição, porque estamos encarnados aqui na terra, que é um plano físico, onde a gente precisa do básico para sobreviver, não é? Alimentação, por exemplo. E Deméter, ela representa esse básico, e nos mostra o quanto tudo isso, o alimento, a comida, o quanto isso é sagrado. Então é a deusa dos cereais, a deusa de tudo que brota na terra. E aí, por fim, ali do ladinho, vejam que tem uma outra deusa, é Héstia. Héstia era uma entre os doze do Olimpo, mas a mitologia diz que quando Dionísio estava em vias de se tornar deus, ela diz, então eu deixo meu trono para Dionísio, porque eram somente doze tronos olímpicos, e como eu sou a deusa da casa, do lar, eu vou optar por viver em cada lar humano, trazendo a harmonia para as famílias e ajudando-as a zelar pela paz dentro de casa. E assim, Héstia, com esse gesto bonito, belíssimo, ela deixa a morada dos deuses, o Olimpo, para que Dionísio passe a integrar o seu lugar. E Héstia vai viver na nossa casa, por isso a gente tem o costume de deixar sempre uma vela acesa para Héstia. Ano passado os gregos deixavam tocha e isso representa a presença espiritual da deusa do lar e da harmonia dentro de casa, fazendo com que a casa, que é um ambiente somente físico, se torne um lar de verdade, com todas as qualidades que a palavra lar representa, né? Trazendo aquele conforto, trazendo aquela paz, aquele lugar onde a gente se refaz do ponto de vista energético. É isso, gente, esse é meu cantinho sagrado, eu tenho vários altares, né? Tanto aqui no Templo de Uíca, que são do templo, né? De todos, e daí eu costumo passar por eles para fazer as minhas orações, né? Tenho altares em casa também, mas esse aqui é bem especial, que fica na minha sala de trabalho, então sempre que eu preciso conversar com os deuses, eu venho e recorro aqui a este pontinho sagrado. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem também esse vídeo com os amigos, para que os amigos reflitam sobre a importância, né, dos altares, para que a gente possa estabelecer uma comunicação com os nossos deuses. Te convido a acessar o meu site, eduscarfon.com, que tem todas as informações sobre o meu trabalho, sobre minhas leituras também, meus atendimentos com o Tarot, e me seguir também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Bençãos de luz para você, e até lá!